Vamos filmar nós dois, vamos filha? Temos um amorzinho de paz, dá pra ir pro pai, dá pra ir pro pai, dá pra ir pro pai Dá pra ir pro pai, dá pra ir pro pai Dá pra ir pro pai Um beijo pro pai Um beijo pro pai É o que, pai? Um beijo pro pai Um beijo pro pai Um beijo pro pai Tira a mão da boca, menina velho Tira a mão da boca, tira a mão da boca Tira a mão da boca Deixa a mão ver nas bocas aí, menina Tira a mão da boca 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 Ah, menina velho Obrigado.